Eu sou o Eman, se der um barulho no meu micro, avisem aí no chat que eu faço uma cena. E bota, deixa-me confirmar se agora o micro está bom. Ok, Martim já podes falar mano. Boas pessoal. Ok bota. Easy, já estou na tua live. Deixa o like. Boas pessoal. E a bota, qual o skin é que eu uso? Deixa lá ver as skins. Essa aí é fixe. Essa aí é fixe. Quatro pessoas a ver a live, let's go man. Quer dizer, a Dinamo. Quatro pessoas a ver a live, let's go man. Essa aí é a becob. Quá, a Dinamo? Essa. Bota o criativo para encher. Então bota. Bota. Bora, vamos jogar assim. Olha, é bom. e já vou fazer aquilo e já vou. Let's go man. Let's go, duas pessoas a ver a live, let's go man. Todas já estão a partilhar. Deixa o likezão e bota man. Let's go, duas pessoas a ver a live, let's go man. Rola Rola, vamos jogar, vamos lá me planning. Então vamos jogar. Vamos jogar 3 Galatas. Vamos jogar 3 Galatas. Está errado. É claro que ele está vivendo. é bom olá olá tá burra tampa que eu acho que ia jogar uma eu acho que é tão forte olha o Vimara olha o vimara olha o vimara um 200 na fossa olha o vimara estão destruindo acho que ele enfrentar-me não 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 Esquece um dos outros. Fogo, mano. Sou muito mal de alguém. Alguém antes de poder a melhor arma. Não, mas curaram. Quero saber. Olha o micro. Espera. Estou aguda de comprar uns tantos. Está bom? Espera. Olha aí, olha aí, olha aí. Está bom? Ei, por fogo, mas raio da porcaria de micro. Não, não. Se ficares sem falar, não pode. Olha, gostava de ter um comando igual ao teu. E tu gostavas de ter um micro igual ao meu. Não, não. Uma comandada difícil de jogar. És que habituado. E aí eu viste o gajo a editar, mano. Gostado, PC. Sei que achas. Não há nada. E aí, pois é. Começo a editar assim no PC. Começo a editar assim no PC. Até estou... Até estou a ir ao piquete. Bota. Olha, avisa quando o meu micro estiver estragado, ok? Ok? É, mas tu viste, não viste? O gajo a editar aqui muito rápido. Três pessoas a vê-lo lá. Let's go, mano. Verde, verde. 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 Eu preciso de uma chata boa combate. Espera. Deixa eu ver isto. Ah. Ok. Vem cá, Martim. Vem com a cura. Vem cá, Martim. Vem com a cura. Oh, mano. Este gajo não joga o cura, mano. Finalizei lá, ô porco da merda. Isto matou-te, mano. Isto bode, matou-te. Quem? Isto aqui. É a jogadora ali. Já parece isso aí. Agora matei essa banana. Se a banana ali está a buscar para um rapaz a dançar. Pum. Estrada aí, filho. Não vai dar em nada, filho. Queria ter um time para melhorar. A peruca. Isso aqui. Está aí. Está aí. Está tão bom aqui. Eu vounightar. Me comando, esta se puxado sozinha! Me comando a ultrapazinha. Tenho seu foco aqui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem um balão de cúbios A gente tem um balão de cúbios Aqui é um balão de cúbios A gente tem que tentar ir no cúbios ambush camada RGB Mas isto é dumb Fogo Martin Mortinho! Mortinho! Tu estás a cair no que eu estou a dizer? Estás a ver o ar do que eu estou a dizer? Estão aqui? É, estás aqui. Anda para o ver. Quatro, quatro, quatro. É sério, mano. O que é que eu vou me escutar? Eu. Ah, então está bom. Dá-me shield a cair. Obrigado pelo menos. Quatro, quatro. É para si. Eu ataco. Mas eu gosto. Agora, fechamos. Chifampo lendária. Alto lendária. Iiii! Pera, eu já volto. Pera, eu já volto. Pega os peixes. Onde vai? Tô. Tô. Tô! Tô, tô! Tô. Tô, tô! Tô, tô! Tô, tô. E ele vai morrer? Pronto, Jota. Não é isso. Eu tive que fazer uma cena ao comando, eu atirei mesmo. Já devias ter usado a bola, sabes? Eu usei a bola, mas... Não, tu devias ter usado como devias ter usado logo, usavas logo. Eu usei a bola, mas... O caso é a Season 3. Não me digas. É quanto é comprado? Sim. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Season 8, Season 9, Season 10, Season... Season 10, 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 Season Se prepara que agora é o show das poderosas que desce e rebola Verde Filho da puta Devias morrer com um coisa empinhada no cunho Olha aí, está se mais Olha aí, está se mais Oh, olha a sniper Oh, olha a sniper Oh, é chute na cabeça Oh, olha a sniper Ei puto, o que está acontecendo? Mano, está me prendendo espalho Tá, soro E o trator Ei, olha aqui um default Anda cá, Alvimar, está aqui um default Eu tenho máquina de cura cura Oh, não, é que ele não resolve Ajuda-me Eu acho que há alguém em mim Puta sério, mano Eu não gosto de jogar com este panelaire, mano Eu acho que há armas estranhas de mim Eu não entendo Ah, não Eu acho que há armas estranhas de mim Não entendo Eu não entendo A cena que eu não gosto é que os gajos só espalham e estão sempre a carregar as fotos Isso aqui está bom, não é rei também E aí, esperança Talvez tenho que carregar outra vez E me matou Pão para o do gajo Já tenho que carregar outra vez Mas ele dou que as lutas Esta agora assustei-me, mano Fumo E aí Não vai Não vai Não vai Não Não vai Não vai É o Ricardo Milos Onde é que foi? Já não vejo um beijo Ricardo o quê? Milos Não, vermelho, a arma está lá Vermelho O gajo veio a me dar uma arma Opa, muito gente Pega lá nessa parte Pega, pega, pega Pega, podes Oh puto Oh, pega Pega, pega Olha só O que é que é? Pega, não está paga Veja Agora também vamos fazer igual, quando ele morrer vamos pegar nele. Isso, faz um... Não pode esconder ele. Não pode esconder ele. Não quer esconder ele. Não pode esconder ele. Pode ativar de trás. Não pode esconder ele. Não tem um bot não. Fica um plano de área aqui. Esse cabelo roxo. Vamos ver isto. Hum, cá tem um peixe. Hum, cá tem um peixe. Vai morrer no top. Eu não quero ir com este gajo mano. Este gajo é um balão balante com... Eu vi isto. E agora? Epá, há fogo. É que era um maluncão mano. Três pessoas a vir ao live. Let's go mano. Toda a gente a partilhar. Let's go mano. Tui, Tui, Tui. Vocês são os melhores subscritores de Portugal. Por isso bota-me. 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 Não puto. Ai puto, dá-me um luto ao gajo. Olha, mas também se não fosse ele. Eu não tinha entrado, sabes? Anda cá, anda cá. Porque ele deu bloco. A minha palma. Não. Calma. Anda cá, anda cá. Anda cá, anda cá. Não. Oh mano, vamos aqui. Vamos para a puta mano. Não. Eu tenho ruxa. A minha alquina. A minha alquina. Mas quem é zoológica? Não, eu tenho ruxa. Não, não. Não, não. É a minha alquina. Paga nafinas man. Deixa eu morrer. Se o gajo morrer. Vai à beira dele e ri-te. Eu tenho uma pão roxa. Eu vou abrir o hétero para dizer... Ah, Martim, anda cá. Caga nos gays. Anda cá. Caga nos gays. Caga. Não ajudes. Anda cá. Anda cá. Vou botar na cá, Martim. Queres ir para onde? É para... Aqui, não é? Anda cá. Epá, não. Eu ia fazer um bolo. Sim, eu sei que ias meter a bomba e ia saltar bem alto. Já volto. Perú acelu permissão com patriota. Para que estou aqui? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O meu... Oi? Oi Como é que ela não tem vincula? Não, o gajo não tem... Ah... Já viste? Mas de rara, não. Tenho este. Ah, lorraque! Não vi. Eu vou até jogar. Assim, o gajo. Já. Bora, bora cria. Tua prima. A tua, a tua, quatro. Ah, mas calma. Hugo, está aqui, estou em live se eu retardava. Olha o caralho. Olha o que exposto, mano. Ai... Cigano. Olha, botas das squads, mano. Não mais nada, aquela merda tem fantasmas. Não, por isto... Olha, querem fazer uma bomba de gasolina? Tipo, em fantasmas? Tipo, em squads? Bota. Oh, rara, põe squads, mano. Põe, cana merda. Todas não têm banana. É que se tiveram, usem. Para ser engraçado, vamos fazer uma bomba de gasolina. Olha, esta dança foi o quê? É que... É do Archer. Vou ao copo? Uhum. Como é que enharam? Ah, toda a gente é banana. Eu não. Ah, eu... Eu não recebo essa dança. Eu, praticamente, estava muito feliz com isso. Olha aqui esta banana. Vou até mostrar. Espera. Ali, olha. Ali, muita banana. Ora, eu vou até mostrar. E aí, tem que vermelho! E aí, tem que vermelho! Tem que vermelho? E aí? Tem que vermelho aqui! Tem que vermelho aqui! Cala-te. Sou autista. Não me digas. Não me digas. Olha, Martinho. Vocês dois vão ser tipo seguranças. E eu vou abastecer a gasolina. Vais abastecer os meus tomates. Cala-te, pute-fogo. Mano, juro. Estás-me irritado, pute. Estás a chegar na pute-estúpida, mano. Ai, desculpa aí o episódio da live. Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no bairro com umas damas. Então, gostavas de ter a minha picareta. Aqui, filho. Anda lá. Anda, bora. Não tens, né? Não tens. Essa aí também não tem. Qual? Olha, dás-me uma esquina, filho. Olha, a gasolina vai sair aqui, nesta parte. É nesta aqui. Não, é que vou nem marcar. Ele vai me dar uma esquina. Aham, boazou. Ele disse, né? Quem? Ele. Não, ele é que vai me dar. Ele é mais humilde. Grande tênis. Já tens dois pontos em espírito. Gastaste dois. Grande tênis. Agora... Mano, eu tenho que estar aqui com as pernas... O que é que é que alguém vai fazer para ali, mano? Anda para aqui, amazé. Vou ter disto aí no meio dos pernos. Olha, a primeira coisa a fazer é formar. Formem, formem, formem. Olha, não destruísse a lorrinha. Fogo, quem é que mandou aquelas granetas? Fogo, quem é que mandou aquelas granetas? Amazé, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, está melhor? Pronto, fico de testar aí com a tua arma. Tipo, não mate ninguém só se eles matarem. E agora chame a atenção para os gajos virem. E ninguém é para matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já me imagina a atenção. Olha, e depois adicionamos os gajos. Vamos lá. Vamos lá. E eles vão pensar que eles vão pensar que eles vão se... Ah, espera. Espera. Olha, eu estou destruí esta merda toda. Oh, oh, coisa. Tenta por aqui em cima. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. E aí, gente. Não. Não. Eu estou super mal. E aí, gente. 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 Esquimta. É um pai de e aí. Jogarunion. Jesus. Eu sou eu,insports. Oh, banana. Banana. Mate este carro. Mate aquele carro. Aleluia fantasma. Mate este fantasma aqui, ó. Ah, Hum. Que fogo, mano. Puta, é que não sabem brincar, mano? Acho que eles não sabem brincar, mano. Achas que na arena vou fazer? Se eles não fizeram aqui, eu não tenho pra mim. Eu não tenho um gás, mano. Só aqui o meu trigo. Vamos, vamos pro meio. Tá um Q1. Vamos. Deixa eu ver os caminões. Matei um. Matei um. Vai lá, finaliza o outro. Vá lá, finaliza o outro. Vá lá. Comem pão, filho. Eu também Olha cá! Olha lá a outra pampa atrás de ti Vá, no outro loot lá à frente E pega a pampa E pega o poder Isso é, tem cama Mano, estão a cair todos os gajos do céu ou quê? Parece que os gajos estão sempre feitados Ah mano, este gajo já quer meter por onde mano? Eles quitaram da partida Não, não, eu acho que os gajos estão à espera Estamos invisíveis para matá-los Tu não estás invisível Não sei se tu sabes Tens que bater em qualquer coisa Estou, estou invisível Não estás a ver uma gajos Não, olha, um já foi Acho que ficaram todos Ah, realmente Tinha escasado O que é este gajo? O que é este gajo? Não sei É o cruz O cruz O cruz O cruz O cruz Olha isto, estás a ver esta parede Não consigo atravessar, certo? Puxa o cruz Olha isto O cruz Um, dois, três, quatro, cinco e um Um, dois, três, quatro, cinco e um Puxa o cruz Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vais a escuta É só usar Não, não Não, não Não, não vai dar para jogar Não, não, não Não, não Não, não, não Andam lá Tchau Desfaxa-te mano, vai, já é mais um Pronto Vai começar a entrar bem adiante Pum Foi ver os passarinhos Coitadinho Olha, quita da partida Não Não Eu vou cruzar Eu vou cruzar Não, eu vou cruzar Este aqui Também Eu já o quentei Acaba a banana copia Vamos todos ir só Morri mas finalizei o outro Agora o outro está fantasma Nós estamos aqui ao lobby à tua espera Olha aqui quando eu faço a dança de rir Olha a cabeça do médico O pescoço Olha ali Eita porra Não faz a trans Eita porra Olha dá-me um masquino Não é um masquino Não é um masquino Má que rasta Não é um Martim Má que rasta É da Tavarinha a estrolar Aham Tu nem tens vida que sou mentira Nem tens a ideia Ah, mas aquele palhaço agora Está-me sempre a convidar, é mãe Mas se eles Pulsaram ele porquê Quem? Acho que eles pulsam o teu amigo Qual amigo? É um rapaz Olha o rapaz Nem era o meu amigo Mas pronto Não é que o álbum público Martim, vou-te convidar numa parte É para onde? Não 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 Seu bote És um bote És um bote És um autista És um retardado Tens um bote. Olha, queres jogar um Rocket League? O meu ainda está a instalar. Está a instalar? Cala-te, puto! Vou-te mandar print. Ah, mas não é lá, puto. Tu é que não queres instalar, mas não é lá. Vou-te mandar print só para te barrar. Tu vais. Eu vou ser a mesma print. Não te mandaste antes. Queres ver? Mentira. Mentira. A tua prima que é mentira. É a minha fila. Mas vai ter o problema. Ei, vai ter. Tio. 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 E aí E aí